Mas que tem uma prova que o Rangel disse que o Landin deu no curso de mecânica de estatística no verão, que é uma prova que eu disse que era muito complicada e na verdade é muito simples. A prova é essa, o teorema é esse aqui, na verdade é um lema que é um pedaço daquela desigualdade de FKG. Então você tem funções crescentes aqui, vamos dizer crescentes limitadas, bom, crescentes em L2, embora a gente só precise do caso, bom, crescentes, tá, uma medida de probabilidade. Onde os ilimitados, logo, pronto. Uma medida de probabilidade sobre R. O teorema é a desigualdade de FKG1 dimensional, que diz simplesmente isso aqui. Aí a prova, eu falei, eu dei a prova quando a medida era aquela medida Bernoulli, né? A gente escrevia a expressão do lado de cá, escrevia a expressão do lado de lá, e tomava diferença e via que era maior ou igual a zero. Aí o que o Rangel disse que o Landin fez, foi uma prova muito parecida que, bom, que usava uma ideia parecida, que era dizer o seguinte, bom, primeiro observa aqui, que para quaisquer X e Y reais, se você olha FX menos FY, GX menos GY, isso aqui é maior ou igual a zero. Como é que é a prova? Bom, análise de casos. Se X é maior ou igual a Y, essa diferença é positiva, porque F é crescente, e essa aqui também. Se X é menor do que Y, essa diferença aqui é não positiva, e essa aqui também. Então o sinal dos dois termos é sempre igual. As duas funções, elas crescem juntas. Então, o bom disso é, se você integrar na medida produto, vamos botar aqui a integral, em R, R, FX menos FY, GX menos GY, essa integral é não negativa. Bom, para fazer essa integral o produto, como a integral é iterada, a gente precisa do Teorema Fulbini-Tonelli, mas tudo vale aí, porque as minhas são probabilidades, as funções são limitadas. E agora é só expandir isso aqui, né? Você vai ficar com integral de F, X, G de X, D mu, quando quer que é F, X, vezes G de X, vai ter a integral que é D mu X, e o D mu Y não importa nada, na verdade. A mesma coisa, integral de F, Y, G de Y, e aí tem os menos, que são os termos cruzados, que são assim, F, X, D mu X, integral G de Y, D mu Y, e um outro termo parecido com com os papéis de X e Y trocados. Isso tudo maior ou igual a zero. O que é isso aqui? Isso aqui é a integral de F vezes G, então tem duas vezes isso, menos duas vezes a integral de F vezes a integral de G. E é isso que a gente queria provar. Então pronto, uma prova bem mais fácil e bem mais geral para o que a gente falou na aula passada. Fiz a conta um pouquinho rápido, mas é tudo aqui tranquilo de checar, só você lembrar como é que você entrega a coisa, entrega não, não é, integra coisas em duas variáveis. tá, aí agora vamos passar, agora deixa eu, aproveitando que a gente fez isso aqui, deixa eu dizer como é que é a, como é que é o caso, em vez de pegar medidas, ao invés de pegar F de R em R, eu vou pegar de R em R, para algum N. Vocês lembram, na aula passada a gente gastou um tempo usando Martingais e um monte de outras coisas para reduzir o caso de medidas que são produtos infinitos para produtos finitos. Tá certo? Então agora eu vou fazer produtos finitos, mas não de medidas em 0,1, mas medidas em R. Na verdade vou tomar até medidas diferentes aqui. Então, segundo lema, e aqui então eu tenho FG, bom, esqueci de dizer que F e G são mensuráveis, né? Mas tudo bem, vocês vão ficar chateados comigo, né? E o que é crescente aqui, né? Crescente é, se você tem dois vetores em R e N com as coordenadas de um menores ou iguais às do outro, isso implica que F de X é menor ou igual a F de Y. É crescente na ordem parcial, em que se diz que um vetor é menor ou igual a outro, sei somente se as coordenadas dele são todas menores do que as do outro. Então, a gente vai provar FG e DMI maior ou igual ao produto das integrais. Bom, podia botar esperança, né? Mas agora eu vou escrever assim. Para essa prova, é conveniente a gente escrever a integral mesmo, né? Não usar esperança, como a gente vai ver agora. Bom, e assim, a coisa mais sofisticada que a gente vai usar na prova, além de indução e desse lema unidimensional aqui, é a integração com o medido produto, para fazer a indução bonitinha. Então, vamos observar o seguinte. O que é essa integral aqui, né? Essa integral aqui, FG DMI, é igual a uma integral em Rn menos 1. Bom, deixa eu chamar de mu N menos 1 o produto dos... Bom, mu, sei lá, N menos 1 aqui em cima. Produtos N menos 1 primeiro fator. Então, isso vai ficar aqui com F de X1 até XN menos 1 XN vezes... Não, espera aí. Está faltando uma integral aqui. integral em R, F de X1 XN menos 1 XN GX1 XN menos 1 XN DMIU N XN E tudo isso você vai tomar a integral nas outras N menos 1 variáveis aqui. Estou dizendo para integrar em N variáveis você integra primeiro na enésima variável uma maneira de fazer, né? Integrar primeiro na enésima variável na última e depois integrar em todas as outras. Certo? Nada muito sofisticado aqui mas isso é uma... é uma... uma aplicação de Fubini e Toneli. E como as funções são limitadas para o Fubini e Toneli é bem aplicável. Agora repara o seguinte. Como é que a gente vai usar a indução aqui? A gente quer passar de N para N menos 1, né? Então, a gente vai usar a indução quer dizer, para mim a gente vai usar o lema de uma variável só para essa integral aqui dentro. Como é que a gente pode usar o lema de uma variável só para essa integral aqui dentro? A gente repara que fixa os valores x1, xn menos 1 as funções chamassem f de x1, xn menos 1 de x que é igual por definição, né? a f de x1, xn menos 1, x e g a mesma coisa são crescentes são funções crescentes, limitadas bom, imensuráveis, mas tudo bem de R em R certo? então tá então a gente pode aplicar o lema 1 lá para escrever isso aqui e dizer, portanto o lema 1 implica que é essa integral em R de F Xn menos 1 X bom, Xn X1, Xn menos 1 Xn D mu N Xn isso é maior ou igual que a integral do produto de integrares ok então agora eu vou aplicar o mesmo truque e escrever uma função nova eu vou chamar essa criatura aqui de Fn menos 1 X1 até Xn menos 1 agora Xn eu estou integrando integral não depende de Xn e essa aqui de Gn menos 1 até X1 Xn menos 1 então o que a gente deduziu até agora foi que isso daqui é maior ou igual que a integral vou botar uma caixa aqui que é integral em Rn menos 1 de Fn menos 1 X1 Xn menos 1 Gn menos 1 X1 Xn menos 1 D mu N menos 1 X1 Xn menos 1 e agora a gente vai aplicar de novo vai aplicar a indução eu quero dizer então agora que essas duas funções aqui elas são crescentes e limitadas e isso é claro porque bom, imagina que uma dessas coordenadas aqui aumenta então ao invés de olhar pega um vetor aqui Y1 Yn menos 1 com todas as coordenadas maiores ou iguais algumas dessas coordenadas aumentam você fica uma integral em X1 Xn menos 1 Xn versus a integral em Y1 Yn menos 1 Xn pela propriedade da F ser crescente é claro que o integrando na integral com X vai ser menor ou igual que o integrando na integral com Y se isso aqui você tem essas igualdades aqui então a integral se o integrando é maior ou igual a integral tem que ser se o integrando no caso dos Y é maior ou igual que o integrando no caso dos X então é claro que a integral também tem que ser maior ou igual e a mesma coisa aqui então a então disso oi é o que eu estou dizendo isso aqui olha só bom para todo X1 pega um Xn menos 1 menor ou igual agora estou começando a abusar do quadro negro então vou fazer isso mesmo assim pega X1 isso aqui está certo? então você tem o seguinte para todo Xn você tem que X1 vai até Xn menos 1 Xn é menor ou igual Y1 Yn menos 1 Xn certo? e aí você faz assim bom o quadro negro é uma coisa maravilhosa olha só o que está fazendo o quadro negro aí você porque a função é crescente agora você integra e aí pronto quadro negro junto com o vídeo vocês podem ir para casa retroceder isso voltar você repara como o processo de escrever no quadro negro é não inversível se alguém entra no quadro e vê isso aqui ele não sabe que tudo bem o giz colorido talvez ajude mas não tem como você ter certeza do que estava escrito antes do raciocínio que foi seguido para chegar nisso aqui mas felizmente tem o vídeo vocês veem que eu estou começando a me acostumar e até gostar dele que dá para retroceder então não tem problema agora eu posso falar qualquer coisa e escrever por cima do que eu já tinha escrito mas enfim então é isso aqui que está escrito você tem essa ordem parcial aqui você tem essa esse vetor tem as coisas menores ou iguais que esse então para qualquer Xn você tem a desigualdade que você quer e sai e aí o que você faz então bom então já que eu aprovar que eu estou abusando do quadro negro mesmo isso daqui é menor é maior ou igual por alguma indução aí que você faz em n a integral de Fn-1 X1 até Xn-1 dmn-1 em Rn-1 vezes a mesma coisa para G então vou escrever mais curto aí bom não acabou exatamente ainda porque o que a gente quer não é a integral da Fn-1 é a integral da F mas você tem que reparar o que está aqui o que está aqui você está integrando a Fn-1 é o que acontece quando você integra a enésima variável e aqui então você para calcular isso aqui você primeiro integra você bota F de X1 até Xn integra Xn e depois integra as outras variáveis então como a gente falou isso é exatamente a mesma coisa que fazer a integral por completo na medida produto inteiro o que está sendo dito aqui dados os olhares eu acho que é bom repetir talvez até escrever eu estou dizendo o seguinte essa integral é a mesma coisa que essa aqui que é a integral da função da Q desculpa que é essa aqui por quê? bom como é que a integral da integral em Rn-1 da Fn-1 dmu n-1 é igual a integral em Rn-1 da integral em R dfx1 xn dmn xn e aqui é integral em n-1 nas outras variáveis então de novo é Fubini se você integra na última variável e depois integra nas outras você tem a integral da função está claro não? escrevo melhor? bom se eu começar essa tendência de escrever melhor talvez eu tenha que recomeçar a aula não sei mas é só é isso na verdade bom a gente falou tanto de esperança condicional na aula passada que talvez eu devesse falar aqui o que você está fazendo no fundo é bom você está pensando então se você pensa na mu n como uma distribuição de variáveis aleatórias independentes e chama essas variáveis de x1 até xn o que você essa função que a gente definiu aqui é a esperança condicional de F de x1 até xn dadas a x1 até xn menos 1 isso é só aquele princípio da substituição que diz que quando você você tem variáveis aleatórias independentes essa aqui é a esperança condicional condicional dá um subconjunto dessas variáveis você tem que fazer integrar nas outras variáveis então a gente aqui também está usando a ideia de esperança condicional e é por isso que a esperança disso aqui é igual a esperança da F porque isso aqui no fundo é uma esperança condicional da F bom deixa eu dizer isso aqui de novo observação que é já que a gente falou tanto daquilo não custa nada fazer imagina que você tem variáveis aleatórias x1 até xn com a distribuição que é mu1 até mu n então Fn menos 1 de x1 grande até xn menos 1 é a esperança condicional de F de x1 xn dado x1 até xn menos 1 como é que a gente sabe disso? bom tem aquele princípio da substituição a gente sabe que quando você tem variáveis aleatórias independentes você condiciona algumas delas para obter esperança condicional você só precisa integrar no que sobrou no que você não condicionou e é exatamente isso que a gente está fazendo ali só com uma notação diferente e é isso bom o que isso quer dizer? quer dizer que a integral da Fn menos 1 que é a esperança né? bom com relação a demo n menos 1 que é a esperança da esperança condicional tem que ser igual à integral à esperança da F é só uma outra maneira de ver a prova não está fazendo nada mais tá então isso diz o seguinte que toda vez que você tiver medida de produto você tem essa propriedade de FKG aqui né? que é a integral de um produto de funções crescentes e limitadas é sempre uma hora igual que produtos integrais a gente enunciou uma coisa um pouco mais geral né? que é quando você tem medidas de produto infinitas do fato a gente enunciou só para produtos de Bernoulli e aí o raciocínio para passar do caso finito para o caso infinito foi aquele complicado que a gente fez na aula passada que era tomar esperança condicionar para o conjunto finito de variáveis e mostrar que isso se comportava bem e você podia passar o limite certo? então para medidas de produto finitas é isso você prova no caso dimensão 1 depois faz a indução e para o caso infinito você precisa dessas ferramentas de convergência de martingais e aí também se você quer lidar com funções que são ilimitadas aí a gente disse o ensaio original da gente era com funções que eram arbitrárias e não negativas aí basta usar convergência monótona truncar e depois mandar o truncamento para o infinito que tudo sai bem então isso tudo a gente fez na aula passada só estou lembrando a vocês para dizer que agora a gente tem esse teorema bonito aí esse teorema é super importante e depois a gente vai falar mais dele especificamente mas é o nosso objetivo por enquanto vai ser aplicar essa desigualdade de fkg para a percolação no plano o que é percolação no plano? vocês lembram da percolação? eu vou dizer eu vou tentar desenhar de novo como é que o Milton fazia? ele fazia um quadrado e ia subdividindo vou tentar copiar o Milton acho que isso não é melhor não mas enfim posso pedir meu dinheiro de volta é vou ter que dividir mais oi? barbante ok vocês lembram como era a percolação de elos cada elo tinha uma variável aleatória o Bernoulli com parâmetro p e a gente estava interessado em saber qual era a probabilidade de ter uma componente conexa contendo zero que é infinita e essa probabilidade a gente chamou de sigma teta de p e a gente já posta a dimensão nessa anotação que tinha até um teta d de p mas a gente vai ficar em dimensão 2 por enquanto pelo menos então eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou omitir o 2 e o teorema que a gente vai provar a gente vai ver que tem consequências importantes é que então nesse grafo aí infinito z2 com os elos que a gente está acostumado a desenhar a gente tem que teta de p é igual a zero para p menor igual a 1,5 e é igual a 1 para p maior que 1,5 é um teorema bonito isso né assim tão limpo tão bonito mas deixa eu lembrar a vocês que bom em primeiro lugar isso aqui quer dizer que aquele ponto crítico que a gente definiu a gente ainda não provou que existe um ponto crítico não trivial sempre a gente definiu uma coisa que era o ponto crítico que é o p onde a função passa de zero não, desculpa aqui não é zero em 1 aqui é zero e maior do que zero é o lugar onde tem um ponto crítico que é o p onde ela passa de valer zero para valer mais do que zero tá certo é isso daqui implica que o ponto crítico é exatamente um meio mas implica mais ainda né também diz que a probabilidade do zero estar em uma componente infinita no ponto crítico é zero e isso foi aquela coisa que eu disse que em geral é muito difícil de saber é difícil você determinar se a percolação crítica tem ou não uma componente infinita é um problema aberto bem famoso provar que não tem é o que todo mundo espera tem z3, z4 até z18 porque z19 tem prova de que não tem se por acaso tiver uma componente infinita tiver teta de p crítico maior do que zero em z9 vai ser uma das coisas mais estranhas de toda a história da matemática essa é a probabilidade tudo que você espera funciona em dimensão 2 funciona em dimensão alta mas não funciona em algum lugar no meio vai ser muito estranho então todo mundo espera que isso aqui seja verdade para qualquer desenho que você põe mas ninguém sabe provar ainda e tá então a gente vai provar esse teorema aí por enquanto a gente vai se concentrar nesse pedaço e a gente vai ver como a desigualdade de fkg vai ser usada é uma e a gente vai ver como várias coisas vão ser usadas o fato de a gente conseguir esse teorema tem o nome o teorema de Harris-Kester ele tem muito a ver com o fato da gente estar trabalhando no plano e isso vai aparecer agora é então o lema é pega esse evento aqui bom eu vou desenhar o evento bom vou vou isso é uma curva de Jordan discreta né porque você vai ver exatamente o que eu quero dizer com isso daqui a pouco mas é curva de Jordan raciocínio eu estou completamente bidimensional e vai começar a aparecer agora que a gente vai falar do do ao aqui mas é olha só isso aqui é o seguinte pega uma caixa uma caixa aqui no reticulado mesmo que tem comprimento é n mais um e n aqui e vamos olhar para o evento isso está aparecendo só desenho né eu vou explicar um pouquinho melhor vamos olhar para o evento que tem um caminho aberto saindo de um lado para o outro da caixa como é que a gente escreve esse evento direitinho n é o evento existe um a que pertence vamos dizer que esse ponto aqui é o 0,0 tá existe um a entre 0 e n e existe um b também entre 0 e n tal que é o ponto 0 a se conecta com o ponto n mais 1 b e se conectar é existir um caminho de elos abertos né de arestas abertas entre os dois oi? isso caminho dentro da caixa obrigado isso é importante então deixa eu bom, deixa eu escrever isso melhor aqui é n é igual ao seguinte evento existe um certo inteiro k existem pontos x0 x1 xn xk pertencentes a z2 satisfazendo a seguinte propriedade você tem que x0 pertence a esse pedaço aqui a z0 vezes os números de 0 a n xk pertence a n mais 1 vezes os números de 0 a n pra todo i pertencente a esse caminho aí você tem que x i pertence a 0 n mais 1 vezes 0 n pra todo i também nesse negócio aqui você tem que x i menos 1 é adjacente a x i e a aresta x i é a tá aberta então acho que eu acabei de escrever o evento aqui vamos ver se está tudo certo agora primeiro eu estou dizendo que tem que ter um ponto inicial tem que ter uma sequência finita de pontos em que o ponto inicial está nesse lado da caixa o ponto final está aqui todos os pontos estão dentro da caixa como observou o Angel além disso os pontos são adjacentes e correspondem a arestas abertas os pontos sucessivos são adjacentes e correspondem a arestas abertas e o que a gente quer provar é isso aqui se você escolhe o pzinho igual a 1,5 a probabilidade desse evento é exatamente igual a 1,5 isso tem tem um certo grau de profundidade nisso aí é e a gente vai ver exatamente qual é o grau de profundidade porque repara que essa probabilidade ela não depende de n é uma coisa meio engraçada a gente vai ver a prova disso é bastante simples a gente aceita algo que é tipo curva de Jordan faz alguma depende do meio é em 1,5 de fato o que vai acontecer se você tomar um p um pouquinho menor do que 1,5 essa probabilidade vai para 0 bastante pressa se você tomar um p um pouquinho maior do que 1,5 essa probabilidade vai para 1 bastante pressa com n então deixa eu botar essa observação aqui isso vai sair do que a gente vai ver depois na verdade a gente não vai a gente de fato vai precisar disso aqui do fato que a probabilidade vai para 1 quando p é maior do que 1,5 e a ideia é que bom, se a probabilidade vai para 1 então é muito fácil você andar para longe então é razoável que tenha uma componente infinita não há prova isso mas a gente vai ver que é algo razoável mas o fato de valer um número constante em 1,5 tem a ver com algo que a gente vai explorar depois para provar isso aqui que o θ de 1,5 é 0 tem a ver com o fato de que você espera que a percolação no ponto crítico ela seja o que chamam em inglês scale free, sem escala ou livre de escala quer dizer que ela pode aparecer objetos de qualquer tamanho basicamente estou sendo bastante vago e não quero ser muito mais preciso do que isso mas você espera ver criaturas apesar de você imaginar a gente suspeita para que para toda dimensão a percolação no ponto crítico não tenha objetos infinitos não tenha componentes infinitos mas o que vai acontecer é que a gente vai por estar no ponto crítico está digamos assim na fronteira entre o finito e o infinito a gente vai ver criaturas arbitrariamente grandes lá dentro e a gente vai explorar isso na prova não nessa prova mas na prova seguinte Oi Espera-se que sim mas como a gente vai ver e o Alan meio que intuiu isso já a prova que a gente vai dar ela vai usar coisas tipo curvas de Jordan discreto e então em dimensões mais altas você teria que ter bom, a gente vai usar duas coisas na verdade vai usar essas curvas de Jordan discreto e o que a gente chama de dualidade a gente vai ver que a dualidade vai aparecer exatamente agora a gente vai escrever o complementar desse evento é N como um evento que é essencialmente igual ao N Essa intuição deve valer sempre então você espera que por exemplo em Z3 o que que te faz não percolar não ter uma componente infinita contendo zero ter uma membrana digamos assim uma superfície discreta ao redor de zero que só tem arestas fechadas que não te permite passar então você espera que em Z3 no ponto crítico você tenha que a gente deixa eu fazer uma prova aqui que é que vai ser deixa eu dizer mais ou menos pelo menos como a gente vai usar esse resultado aqui depois eu posso dizer mais facilmente o que a gente vai te esperar em Z3 tá certo? como é que a gente vai usar esse resultado aí? a gente vai usar esse resultado para provar em primeiro lugar que teta de um meio é zero como é que a gente vai provar isso? é ah não, mas eu preciso falar de dualidade antes então eu tenho que mostrar essa prova porque a próxima prova vai fazer sentido senão eu já mas assim a ideia que a gente a ideia que a gente vai ver aqui é que teta de um meio é zero porque a gente vai ter obstáculos arbitrariamente grandes para percolar digamos assim tem tem uma chance positiva de você ver um circuito ao redor da origem de qualquer tamanho que você imagine que te impede de chegar a infinito é isso e você espera que seja a verdade a dimensão mais alta se você trocar circuito por superfície mas é é mais difícil provar na verdade o o grande mistério pelo qual você consegue estudar a percolação crítica em duas dimensões é que você sabe onde ela fica sabe que ela fica em um meio você por sorte você tem esse argumento de simetria que meio que te diz onde é que ela tem que estar a parte do desafio de provar que teta de PC é igual a zero em outras dimensões é que a gente não sabe qual é o ponto crítico provavelmente nunca vai saber então eu digo você está querendo estudar percolação num certo P que é muito especial que você não tem ideia de quem era. Por acaso, em dimensão 2, a gente sabe exatamente quem era. Então, muito antes do Kessler terminar essa prova, todo mundo já meio que sabia que a perpolação crítica era em P igual a 1,5. E aí, ele conseguiu usar isso de forma eficaz. Tá, mas então deixa eu dizer aqui. Olha só, o que é a prova? E vai ter um argumento à la curva de Jordan que eu não vou provar. Mas, enfim, vamos fazer aqui. Olha só, a prova vai usar fortemente dualidade. O que é dualidade? Vamos desenhar aqui a caixa que nos interessa. Eu estou desenhando como um retângulo, assim, bem alongado, mas na verdade isso é praticamente um quadrado, né? A diferença dos lados aqui é 1. Mas, enfim, vamos desenhar uma caixa. Acabei de... Esquecer da recomendação do método do Newton. Eu vou fazer uma coisa aqui que é a seguinte. Eu vou traçar o que a gente chama de grafo dual desse aqui, ou um pedaço do grafo dual. O que é o grafo dual? É um grafo em que os vértices são os quadradinhos que vocês estão vendo aqui. E as arestas ligam dois quadradinhos que têm uma aresta em comum no grafo original. As arestas são assim. Então, vamos lá. Vocês já conhecem esse grafo em rosa? É o Z2, né? Se eu fizesse isso na rede infinita inteira, o grafo é exatamente igual. É só você pensar que cada quadrado vai ter quatro vizinhos, com as conexões usuais. Está meio feio de ver, né? O rosa é muito parecido com o branco. Eu devia ter escolhido outra cor, mas enfim, agora vocês vão ter que me engolir, como diria o Zagá. E a gente vai fazer uma... A gente agora... Bom, a gente tem o grafo dual, vai me interessar observar esse grafo aqui para cima também. Então deixa eu desenhar isso aqui. Está bom. A gente vai pegar... Repara que cada aresta do grafo original, cada aresta em branco, tem uma aresta dual correspondente, né? Que é a aresta que a cruza. Então, essa aresta, ela é a fronteira entre dois quadradinhos. Por isso, ela corresponde a uma aresta dual, que é essa que cruza entre um quadradinho e outro. E a gente tem a percolação, vamos dizer, primal aqui. A gente vai fazer uma brincadeira que é a seguinte. O que for aresta aberta no primal, a gente vai fazer corresponder a uma aresta fechada no dual. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, para fazer o processo que eu estou falando, vamos primeiro observar quem são as arestas abertas do grafo em branco. Vamos dizer que sejam essas aqui. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Bom, o desenho está ficando horrível. Mas eu estou com dificuldade de enxergar, só posso ter pena de vocês agora, nesse momento. que eu vou dizer o seguinte. Olha só, a gente vai observar a configuração no grafo original, no primal. Esse nome primal está muito mal utilizado, mas enfim. Esse nome é o que se usa em otimização, não em combinatória. Mas a gente vai olhar as arestas que estão abertas, que estão fechadas no grafo dual, no grafo primal. E a gente vai inverter no grafo dual. Então, eu vou dizer o seguinte. Essa aresta aqui, ela está aberta no grafo primal. Então, ela vai estar fechada no dual. Essa aresta aqui, no jeito que eu desenhei, ela está fechada no grafo primal. Então, eu vou transformar ela em uma aresta aberta do grafo dual. Não, desculpa. É não, estou desenhando errado aqui. Ela está fechada no primal, vai ficar aberta no dual. Fechada no primal, aberta no dual. Fechada no primal, aberta. Fechada no primal, aberta. Essa aqui está fechada, essa aqui está aberta. Essa também, tem outro quadradinho aqui em cima. Certo? O que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte. Repara que o retângulo que eu desenhei aqui em branco, ele tinha N mais 1 vezes não, desculpa. N mais 2 aqui, né? Vezes N mais 1. E eu acho que eu preciso fazer para baixo também. Isso, eu preciso fazer aqui embaixo também. Perdão, vou apagar isso. Assim como eu fiz aqui em cima. Eu quero fazer isso aqui. Então, tá. Então, agora, você repara que eu tenho, eu tinha uma coisa aqui, eu tinha N mais 2 vértices nessa direção e N mais 1 nessa. O meu novo objeto, o dual, ele tem N mais 1 vértices aqui, porque eu peguei os quadradinhos, os dois extremos, e N mais 2 aqui. Então, é como se eu tivesse pego esse retângulo e trocado, né? Dimensões. Tá, mas qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, olha só. O evento que me interessa estudar, eu vou desenhar, então, aqui, o aberto no primal é o amarelo e o aberto no dual vai ser azul. E eu vou fazer a seguinte afirmação, por enquanto vai ser uma figura, só que eu vou desenhar. Essa afirmação é a seguinte. Primeiro lugar, observa aqui. Isso é observação no sentido observa mesmo, olha para a figura e acredita em mim. se eu tiver um caminho indo de um lado para o outro da caixa, que é o evento AN, eu não posso ter um caminho azul, bom, pega a caixa em rosa aqui, né? A caixa aqui é 1. Eu não posso ter um caminho passando verticalmente aqui. E vice-versa. Estou pedindo para vocês olharem, não estou pedindo para vocês provarem nada ainda. Bom, de fato, a gente não vai provar isso aqui com todas as letras, vou mandar vocês olharem o livro do Keston, que é o que todo mundo faz. A gente vai dizer, por meio mostrar o seguinte, se tiver um caminho no dual, que faz isso, então não pode ter um caminho, aqui você tem um problema, não pode ter um caminho de lá para cá. Por que isso? Vamos pensar. Olha só. Isso é, bom, isso para provar a gente tinha que, a gente tinha que, não é difícil, não é tão difícil assim, de provar esse resultado. O outro, que a gente vai falar de circuitos, é mais complicado. Mas, pega essa criatura, né? e vamos pensar de que maneira, se eu tenho, olha, bom, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nesse aqui primeiro, que é mais fácil, na verdade. Se eu sei que tem um caminho azul de cima para baixo, eu sei que tem uma sequência de arestas abertas da rede dual vindo daqui para cá. Isso significa que eu tenho as arestas correspondentes na rede primal, estão todas fechadas. Então, tem algum momento em que a minha caixa, do ponto de vista do primal, se quebra em duas, eu não tenho passagem daqui para cá. O quão óbvio isso é para vocês, o quão visualizável isso é para vocês? Parece termo de valor intermediário. Isso, é mais ou menos termo de valor intermediário, certo que você está em duas dimensões, então é um pouco mais complicado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se tiver um caminho aqui, então pensa, como é que uma curva poderia passar daqui para cá? Bom, ela vai ter que passar desse lado para esse lado. No fundo, você está olhando nas curvas de Jordan também, você está dizendo que essa coisa aqui é uma curva fechada, e para sair dela, quer dizer, até aqui você certamente consegue chegar, que é só... Bom, no desenho pelo menos, você chega até aqui, para sair de uma curva fechada, você precisa passar por ela, você está no interior, para ir para o exterior, você precisa passar por ela. E vice-versa, esse desenho aqui é o mesmo que o outro, só que é invertido. Oi? Uma aresta, não, desculpa, aqui está aberto, no dual está em azul, eu inverto. se eu vejo uma aresta amarelinha aqui, quer dizer que ela está aberta, a do dual correspondente, que é essa, está fechada. Se eu vejo uma aresta fechada aqui, como essa, que não estava em amarelo, como essa aqui, que não estava em amarelo, eu boto uma aresta aberta no dual. Então, eu sempre troco. Mas o que está em pé vira deitado. É, isso, o que está em pé vira deitado. Então, uma aresta primal corresponde à aresta dual que a corta. Ou seja, o que está em pé fica deitado, como você falou. A correspondência é essa mesmo. Cada aresta do primal tem um par natural no dual, que é a única aresta do dual que a corta. E é essa que a gente vai pegar. Então, o que a gente faz é como se eu estivesse dizendo, eu vou fazer a percolação no grafo primal e no dual ao mesmo tempo. Só que eu vou usar as moedas trocadas. Se eu tiro o cara, o meu colega no dual tira a coroa. E o colega é exatamente quem te cruza. E aí o que a gente está dizendo então é isso. Isso é fundamental para o desenho que eu estou fazendo aqui. Se você consegue, bom, no amarelo passar de um lado para o outro, é porque tem um bloqueio para o azul descer. Porque se isso aqui está aberto no primal, está fechado no dual. E a mesma coisa aqui. Qual é a moral da história aqui? Essa é a parte mais importante de entender. A moral da história é a seguinte. que o evento é N no primal, ele ocorre, sem somente ser, ocorre o N complementar no dual. Por quê, né? Para você cruzar a caixa branca, você tem que não cruzar a caixa rosa, que é uma imagem da caixa branca rodada. Para você cruzar a caixa rosa, você tem que não cruzar a caixa branca. Bom, a gente pode dizer o seguinte, a gente aqui, quando a gente faz essa correspondência, a gente está acoplando dois processos de percolação. Um é o processo no primal, com P igual a 1,5. Poderia ser outro P também. Mas a gente está... Bom, vamos pensar o que acontece aqui, né? Se a probabilidade de estar aberta aqui é P, aqui ela é 1 menos P. E, de fato, quando P é igual a 1,5, então, tanto faz. Você está acoplando os dois processos de percolação. E você está acoplando de um jeito que o evento EN no primal acontece, sem somente ser, acontece o EN complementar no dual. Então, o que você está provando exatamente é isso aqui. Bom, probabilidade do EN primal é igual à probabilidade do EN complementar no dual. Só que aí você pode eliminar essas palavras, né? Quando P é igual a 1,5, o primal e o dual têm a mesma distribuição, né? Então, se eles têm a mesma distribuição, você tem aqui P, 1,5 de EN é igual a P de 1,5 do complementar. Bom, tá. Tem várias coisas acontecendo aqui. É importante a gente entender tudo. Vamos tentar, como os matemáticos, entender as coisas em fatias. Nem sempre é fácil remontar as fatias na cabeça, mas vamos pensar nas coisas uma por uma. A primeira é essa. A gente tem aqui um acoplamento entre uma percolação na rede primal e uma percolação na rede dual. Esse acoplamento converte o P da rede primal no 1 menos P na dual. Porque o que era aberto vira fechado, o que era fechado vira aberto. Então, quando a gente escolhe P, 1,5 em particular, o processo na rede primal e o processo na rede dual têm a mesma distribuição exatamente. e só ocorre em P igual a 1,5. Isso está claro? Sim, não, talvez. 0 a 10. Tá, beleza. Agora, aí, isso então, essa é a parte, digamos assim, simples, né? Você define esse dual por algum motivo que de início pode não estar claro e você diz, então a percolação com P igual a 1,5 no primal é igual a percolação... resulta na percolação P igual a 1,5 no dual e você tem um acoplamento das duas. Agora, a gente observa. Bom, agora eu deixo olhar para um evento específico, que é o evento EN na rede primal. Pela construção que a gente fez, calha de ser verdade que o EN ocorre na rede primal sob esse acoplamento, o EN ocorre no primal sem somente ser o EN complementar ocorre no dual. Qual é o argumento? É que para ter um caminho da direita para a esquerda na caixa branca, você não pode ter um caminho de cima para baixo na caixa rosa e vice-versa. E como a caixa branca e a rosa são a mesma coisa rodadas... Oi? Da esquerda para a direita. Isso. Isso, olha só. O que isso aqui está dizendo? Que quando ocorre o EN do primal, não ocorre o EN do dural. Isso é o desenho de cima. E aí, agora a gente está dizendo aqui o seguinte, quando ocorre o EN do dual, ocorre o EN complementar do primal. E isso é a mesma coisa que dizer, quando ocorre o EN complementar... Bom, vamos pensar aqui. Pois é, vamos fazer a contrapositiva aqui. É, a gente pode fazer assim, se você quiser. Mas talvez seja mais fácil observar o seguinte, que a probabilidade do EN primal... Bom, o EN primal implica o EN complementar dual, né? E isso é simplesmente dizer que a probabilidade de EN é menor ou igual que a probabilidade de EN complementar no dual. É dual, perdão. PN1,5. PN1,5. Tá certo? Oi, estou calmo. Fortemente. É absolutamente crucial. Não, esse argumento aqui não depende. Não, olha só, tem duas coisas aqui, né? Isso daqui independe de P. Não, de fato, o que a gente vai ter é... Ah, entendi o seu ponto. Vejamos. Não, tá certo. O que eu acho que eu quero dizer é isso aqui. Porque aí eu acho que fica até mais simples da gente entender o que está acontecendo. E isso vale para tudo P. Que a probabilidade do EN primal mais a probabilidade do EN dual é 1. Agora vamos ver que isso é verdade, tá certo? O que eu quero dizer, então, que, na verdade, o que eu estou dizendo é que o EN primal... Bom, é o que eu tinha dito antes, né? Esse evento é igual ao evento EN complementar dual. Tá, vamos entender isso aqui, né? A gente está dizendo, olha, quando o evento EN primal ocorre, tem que ocorrer o complementar do EN dual. está certo? E aí, deixa eu dizer, então, uma coisa que não está desenhada aqui exatamente, né? Imagina que o EN não ocorre que você não tenha uma curva amarela indo de um lado para o outro. Então, eu afirmo que necessariamente dá para vir de azul de cima para baixo. É outra coisa isso. É outra coisa isso. Mas, então, vamos pensar... Vamos pensar o seguinte. Bom, pega aqui 1. Então, acho que eu vou convencer você de que se você tem uma configuração no EN primal, ela está no EN dual, EN complementar dual. Ok. Não, então agora eu entendi qual é o ponto. Não, realmente, eu acho que eu não... Eu não falei o que eu tinha que ter falado. Você tenta usar esse desenho, você vai cair do outro lado. Isso, você vai cair a mesma coisa, né? Você vai ter a mesma coisa de novo. Não, é o ponto é... Tá, isso é... Bom, que bom que você chamou a atenção para isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a única razão... O argumento todo se resume na seguinte afirmação. A única razão pela qual você não vai ter um cruzamento da caixa em uma direção é você ter um cruzamento da caixa na outra. Um cruzamento da caixa dual na outra. Ou seja, se você tem um cruzamento, não tem o azul. E se você não tem um cruzamento, então tem o azul. Como é que você prova que se você não tem um cruzamento, então tem o azul? Você tem... Bom, na verdade, aí o Alan falou de teoria do valor intermediário, na verdade é um argumento de conexidade. E isso, a única pessoa que escreveu isso bem mesmo foi o Keston. Bom, que é num livro famoso de percolação que ele escreveu há muito tempo atrás. Como é que é o argumento? Olha só. Vamos pensar que a gente está no complementar do AN. Tá certo? Então, cada ponto da caixa eu vou colorir de amarelo. É um argumento aproximado, né? Os pontos da caixa vão ter duas cores. Uma cor é se eles estão conectados ao lado esquerdo da caixa e uma cor se eles não estão. Então, vou pegar esse ponto que está conectado ao lado esquerdo da caixa, esse, 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 esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse talvez não. Aí eu tenho esse aqui que está conectado, esse não está, esse está, esse, 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 esse aqui, esse aqui. e vamos dizer esse. Então, essa aqui é uma situação em que o lado esquerdo e o lado direito da caixa não estão conectados. O que que quer dizer esse desenho? Bom, eu estou dizendo quem são os vértices conectados, né? Esse desenho quer dizer que os vértices conectados não incluem o lado direito da caixa. Vértices conectados é esse lado. O que que isso quer dizer em termos das arestas? Bom, quer dizer que você tem alguma configuração que respeita esse traçado aqui. Essa aqui, né? Você pode, alguma coisa assim, por exemplo, em que nessa configuração a gente vê que esses são os vértices conectados. Ah, está faltando aqui. Ah, não, já tem uma ligação aqui. Nessa configuração de arestas a gente vê que esses são exatamente os vértices conectados ao lado direito da caixa. Bom, pode ter umas outras arestas abertas aqui em algum lugar. Acabei trocando a cor das arestas abertas para verde, né? Oi? Não, aquilo era amarelo, não? Não sei. Era esse cara aqui. Era para ser amarelo, né? Olhando assim. Bom, a gente tem o Lucas na sala que é daltônico, então eu não sei o que está acontecendo na cabeça dele nesse momento. Mas é... Bom, aqui também pode ter mais coisas, né? Mas tudo que a gente sabe, então, é que não tem arestas. Oi? Mas não está conectando ao lado esquerdo. Não está conectando ao lado esquerdo. A gente sabe disso. Então, isso exige que algumas dessas arestas aqui, de fato, estejam fechadas. Está certo? Se eu sei, por exemplo, que esse vértice está na componente desse lado, né? Está ligado a esse lado. E esse aqui não está, essa aresta aqui está fechada. Essa aresta aqui também, porque se tivesse aberto, esse cara está conectado, esse aqui também já está. Né? Pois é, então, essas arestas aqui no dual, elas estão abertas. Ela vai estar aberta. Ela vai estar aberta. Então, vamos desenhar no dual. Pronto. Então, tem que ter uma aresta dual aqui. Tem que ter uma outra aresta dual aqui. Tem que ter outra aqui, porque esse vértice está conectado. Não sei por que sumiu a cor dele. Mas ele não está conectado. Esse aqui não está. Então, ele tem que ter um bloqueio aqui. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, porque esse vértice não está conectado. Esse vértice também não está conectado, então, aqui tem uma aresta dual, aqui tem uma aresta dual. Aí, bom, algumas coisas diferentes podem acontecer aqui, mas se esse vértice não está conectado, aqui tem uma aresta dual, aqui tem uma aresta dual. E se esse vértice também não está conectado, aqui tem uma aresta dual. Então, perceba que bonito. A gente achou o caminho, né? Esse vértice não está conectado, tem uma aresta dual. Bom, está quase achando. Vamos botar aqui mais um pouco. Esse não está conectado. Esse não está conectado. Esse não está conectado. Esse não está conectado. O que é esse caminho? Isso, olha só. O que eu estou dizendo é o seguinte. É, você tem que ver, pega, todo lugar em que tem um cara conectado, adjacente a um não conectado, é porque tem uma aresta dual aberta ali. E eu estou dizendo o seguinte, se você for traçando essas arestas abertas, o que esse resultado está dizendo é que, inevitavelmente, você vai achar um caminho de cima para baixo na caixa rosa, na caixa dual. A gente achou o caminho. Um caminho aqui. É esse. Tem um monte de caminhos, possivelmente, né? Você pode fazer um desvio aqui. Aqui a gente não sabe. A gente tem um ponto delicado aqui que é dizer o seguinte, as únicas arestas que eu sei que estão fechadas são as que conectam um x com um não x. vizinho, né? São essas só porque são as que conectam um cara que eu sei que está ligado ao lado esquerdo e um cara que eu sei que não está ligado. Essas arestas são as únicas que eu sei que estão fechadas. E aí tem um monte delas aqui. Eu poderia desenhar mais algumas, talvez. Aqui, por exemplo, né? Aqui. Aqui. Talvez até encontre um caminho mais simples. Ah, não. Mas esse está preso aqui. Essa está aqui. Essa está aqui. Essa. Essa. Essa aresta, por exemplo, aqui pode estar aberta ou fechada. Eu não sei, né? Eu sei que esses dois caras, nenhum dos dois está ligado ao lado esquerdo da caixa. Mas pode ser que essa aresta esteja aqui ou não. Então, essa eu não sei. Aqui, por exemplo, pode ou não ter uma aresta. Eu não sei. É, eu estou interessado nos pontos digamos assim, extremos, né? Nas arestas extremas, né? E aí, o que você sempre tem que é verdade é o seguinte. Para esse lado não estar conectado a esse, tem que ser porque no grafo primal mesmo, isso é verdade no Z3, no Z4, qualquer coisa. No grafo primal, você tem que ter deixado fechadas um conjunto de arestas que necessariamente desconectam esses dois lados. Quer dizer o seguinte, o conjunto de arestas está o quê? Se você tentar construir um caminho daqui para cá, se necessariamente usa alguém desse conjunto. O que eu estou dizendo com isso? Bom, vou te dar um exemplo simples, olha só. Num outro grafo, né? Essa aresta aqui tem a propriedade que se eu retirá-la, eu não consigo achar nenhum caminho do lado esquerdo para o lado direito. Se eu pego um grafo mais tipo a rede, né? esse conjunto de arestas aqui, esse conjunto de arestas aqui tem a propriedade que se eu retirar essas arestas todas, eu não consigo caminhar do lado esquerdo para o lado direito. Então, para você não ter um caminho, não só entre lado esquerdo e lado direito, mas entre dois conjuntos A e B num grafo, tem que ser porque você tirou um conjunto de arestas que a gente chama de um corte entre A e B, que desconecta A e B. Certo? Aí, por acaso, no grafo dual, isso de tirar arestas tem a interpretação de você manter abertas as arestas na rede dual. Isso é planar, isso não vale em outras dimensões, você não tem um grafo dual, uma analogia legal com isso aqui em dimensões mais altas. E essa aqui é a parte planar. A parte planar é se você desenha as arestas que você tirou, você obtém no grafo dual um caminho. E essa é a parte difícil que o Kestner provou. Esse é o tipo de coisa que é tipo o teorema de Corvo de Jordan discreto. Foi esse o tipo de coisa que você estava me referindo. A gente vai ver um outro tipo daqui a pouquinho. Aparece mais uma vez. É, aparece. É um teorema que a gente não vai provar aqui. Bom, é... De fato, assim, eu acho que todos os teoremas que a gente falou até agora, por mais difíceis que fossem de provar, alguma vez na vida eu tinha me convencido que eu sabia mais ou menos demonstrar. Esse teorema nunca me convenci que eu sei demonstrar, para ser bem sincero. esse aí. É feio, né, até falar isso. Enfim, na frente da câmera e tal. Mas eu nunca aprendi a demonstrar esse teorema. Na verdade, teve uma vez, há muito tempo atrás, isso é uma história que é triste até, e eu falei que eu não sabia demonstrar o teorema nas cursos de Jordan. A gente acabou de entrar no mestrado aqui. E aí um amigo meu falou, tem um artigo muito legal que saiu na American Mathematical Monthly, que é uma revista de artigos legais para estudantes e outros, que dava uma prova do teorema. E aí eu aprendi essa prova e fiquei muito feliz depois de descobrir que a prova estava errada. Pelo menos eu mesmo descobri, sim. Estava errada não, mas estava faltando alguma coisa que era não trivial ali de provar. Mas é incrível, né? Não, sim. Crível é, né? Mas, enfim. Mas, sim, pois é. Então, o ponto é, aquela propriedade que é sempre verdade, para desconectar todos os conjuntos, você tem que tirar um certo conjunto de arest, que é um corte, lá. No caso do grafo planar, se traduz no resultado que tem um caminho no grafo planar que desconecta os dois lados que te interessam. E esse é o que a gente estava precisando, dizer que quando não ocorre conexão da esquerda para a direita é porque ocorre conexão de cima para baixo no dual. É super bonito, né? Quer dizer, você pode desenhar 500 figuras dessas e fazer, ah, deixa eu achar o caminho. Você sempre acha, muito legal. Daí para o teorema vai a certa distância, né? Mas é legal, de qualquer maneira. Se vocês tiverem papel quadriculado em casa, já tem o que fazer no fim de semana. E aí, sim, pois é. Então, aí está escrito o que a gente está dizendo, né? O EN primal vai ocorrer quando não ocorre o EN dual e vice-versa. O EN dual vai ocorrer quando não ocorre o EN primal. E aí, esse é o resultado que vale em tudo P. Então, para todo P, você tem que probabilidade P de EN mais probabilidade 1 menos P de EN é igual para P igual a 1 meio. você tem que probabilidade 1 meio de EN é igual a 1 meio. Isso é um resultado bem bacana, né? Tem outro, a gente vai falar, alguém vai falar, eu acho, do modelo de aglomerados aleatórios, que é um modelo que é parecido com esse, para o qual se encontrou recentemente a probabilidade crítica de percolação. Aglomerado aleatório é uma coisa que parece percolação, exceto que cada configuração, além de ter a distribuição Bernoulli, ganha um peso lá, que é alguma coisa que não convém dizer o que é agora. Mas aí, no caso planar, tinha esse ponto que chama o ponto de autodualidade, né? Bom, nesse modelo aqui, a gente tem esse acoplamento do processo dual com o primal e o P para o qual os dois têm a mesma distribuição é o P igual a 1 meio. E aí, por isso, funcionam essas coisas todas. No caso do aglomerado aleatório, é um outro P, mas aí se provou que esse outro P é o ponto crítico do modelo também. O ponto autodual, o ponto onde o dual e o primal são iguais é o ponto crítico. Esse é o maior artigo para alguém apresentar. Não sei se já está na lista. Oi? A gente vai ver, na verdade, no desenho não é muito claro, quer dizer, eu posso explicar por que é verdade e aí dá para entender no desenho. Esse resultado, a gente vai ver que ele é verdade por uma coisa muito geral que diz o seguinte, se você tem um evento e o fato de você saber que esse evento ocorre não torna nenhuma aresta... Bom, vamos olhar isso aqui, esse tipo de evento, esse tipo de probabilidade. Probabilidade de uma aresta estar aberta condicionalmente a EN. se essa probabilidade não está nem muito perto de um... Bom, essa probabilidade, na verdade, ela tem que ser maior ou igual a P. Por quê? Por causa da desigualdade de FKG. Esse aqui é um evento crescente e esse é um evento crescente também. E a probabilidade da aresta estar aberta é P, então a probabilidade condicional tem que ser maior ou igual a P. Se você consegue... Não é bem isso que o teorema diz, mas se você consegue mostrar que essa probabilidade é sempre menor do que P, mas é uma coisa pequenininha, ou seja, você não fica... Dado que o evento EN ocorre, a probabilidade da aresta E está aberta não muda muito, então você consegue provar esse tipo de propriedade. A gente vai ver por quê. O roteiro para chegar a isso não é muito simples. Aliás, não é nada simples. Eu não tenho nenhuma... Não sei se eu sei dizer intuitivamente por que isso é razoável, mas uma vez você acredita nisso. Não é muito difícil ser... Bom, o que é isso aqui? Você está dizendo para essa probabilidade de ser muito maior do que P, significa basicamente que se você sabe que tem um caminho daqui para cá é porque essa aresta certamente é ao costo. Está meio que dizendo que a aresta tem que estar no caminho da esquerda para a direita. E uma aresta estar no caminho da esquerda para a direita não é muito provável. Não é algo... Não tem por que uma aresta específica ser privilegiada, digamos assim. Então, isso aqui não é muito... Se vocês quiserem tentar provar, nem é muito difícil provar aqui. A probabilidade... Na verdade, a distância entre a probabilidade condicional e a não condicional vai para zero quando o N vai para o infinito. E é isso... Como a gente vai ver... Isso tem uma interpretação, mas que não tem uma intuição clara por trás dela. A interpretação é que... Bom, é o seguinte. Quando a gente... Sabe aqueles eventos que a gente olha de variáveis aleatórias infinitas e variáveis aleatórias independentes? A gente tem aqueles eventos que são caudais. Os eventos caudais são os eventos que tem em que nenhuma variável é importante no fundo. Você está dizendo que o limite da sequência é isso. Isso é um evento caudal porque se você mudar o valor de número infinito de variáveis ali, ou de 1, ou de 10, ou de 100, o evento não vai ocorrer ou deixar de ocorrer por causa disso. E aí, esses eventos têm probabilidade de sempre 0 ou 1 pela lei 0 ou 1 como agora. Isso daqui, em algum sentido, está dizendo que nenhuma aresta importa muito para o evento AN. isso aqui tem que valer para P diferente de 1,5. E aí, o que ocorre é uma coisa parecida com a lei 0,1 que te diz que é uma sequência de eventos, não é mais um evento só, mas o que isso te diz é basicamente que, exceto por um valor especial de P, que é o valor onde essa propriedade é 1,5, para os outros P você tem uma lei 0,1 no limite. A probabilidade de AN vai para 0 ou vai para 1. Como a influência de cada aresta é muito pequena, num evento caudal a influência é 0. num evento desse tipo a influência vai para 0 quando o N vai para infinito. Então, o que esse teorema te diz é que no limite se comporta tipo uma lei 0,1 exceto num ponto especial. O ponto especial tem que existir porque você está lidando com sequências de eventos finitos. Então, sempre você consegue escolher um P onde a probabilidade do evento é 1,5. Se o evento não for trivial, se for um evento com probabilidade que não é nem o espaço todo, nem vazio, e ele só depende do número infinito de arestas, você sempre, por continuidade, sempre consegue achar um P onde a probabilidade do evento é 1,5. Então, ponto excepcional sempre existe. Mas o que esse teorema te diz é que tem um ponto excepcional, essencialmente, no limite. Fora disso, você manda ele para o infinito e você tem uma espécie de lei 0,1. De fato, o primeiro que eu quero observar isso foi o matemático italiano, o Francisco Russo, que chamou isso de lei 0,1 aproximada. A gente vai falar mais disso depois. A gente vai precisar disso, de fato. Para quem já viu essas coisas de fórmula de Russo e termos de influência, eu não apresentei da forma muito padrão, não, mas é mais ou menos verdade o que eu falei. Mais ou menos. Mas então, como é que a gente vai usar isso aí para provar que o θ é de 1,5 é zero? Deixa eu dizer, é bem bonitinho. Olha só, pega a origem aqui, eu estou olhando a rede primal por enquanto, deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer uns anéis quadrados ao redor da origem. Esse anel, esse anel, esse anel, esse anel, esse, esse, tá certo? E esses anéis, esses quadrados têm um comprimento que é tipo N, bom, 2 elevado a K, sei lá, 2 elevado a K, alguma coisa. Cresce, mas você tem que ver quanto vai crescer. Isso aqui é que tem uma largura aqui proporcional a isso. Então, por exemplo, toma 2 elevado a K. sequência de tamanho de 2 elevado a K. Ou algo parecido com isso para tudo se encaixar bem. Agora, olha só, a probabilidade do zero se conectar a infinito, eu afirmo que é no máximo, em um meio, a probabilidade dual de não existir um circuito ao redor da origem. é o zero, né? Isso alternando os cursos de Jordan com a recíproca, né? Bom, para o zero se conectar a infinito, precisa ser verdade que você sempre consegue andar para cada vez mais longe, né? Se você tem um... Agora, bom, na verdade, você só precisa de uma direção. Se você tem um circuito ao redor de zero, no dual, significa que qualquer caminho do primal que tenta ir para infinito vai ser barrado, não vai conseguir passar. Então, se ocorre, se tem um circuito desse tipo, então o zero não se conecta a infinito. Significa que com o evento esse zero se conecta a infinito está contido nisso. E agora eu vou provar que essa probabilidade aqui é zero. Vou provar figurinhas, tá certo? Olha só, se você toma cuidado com esses retângulos, você pode olhar para o seguinte evento. Bom, qual é o evento? O evento que eu quero inclui o seguinte, não tem nenhum caminho fechado aqui, não tem nenhum caminho fechado nesse anel, não tem nenhum caminho fechado nesse anel, não tem nenhum caminho fechado nesse anel, não tem nenhum caminho fechado nesse anel e infinito às vezes. Estou dizendo o seguinte, se eu tiver um caminho fechado em algum desses anéis, eu já não consigo me conectar a infinito. O que a gente vai provar, então, bom, e aí deixa eu dizer o seguinte, se você tiver cuidado como você define esses eventos, esses eventos vão ser todos independentes, você está pegando um conjunto de pedaços de juntos de arestas. Estou dizendo, bom, talvez o que você faça seja o seguinte, você faça um anel, aí você põe um espacinho aqui, faça outro anel, aí põe um espacinho aqui, tudo para garantir que as arestas de um não interferem nas arestas do outro. Eu quero ter anéis, conjuntos de juntos de arestas das quais eu consigo falar. E aí, o que a gente vai mostrar agora com base nesse lema e na desigualdade de FKG, é que imagina que você tem um anel desse tipo aqui. Ele tem comprimento, vamos dizer, alfa N por dentro e beta N por fora, desculpa, alfa N por fora e beta N por dentro, então são dois quadrados aqui, então eu vou mostrar agora que para qualquer N, bom, que essa probabilidade aqui é maior do que uma certa constante que só depende de alfa e beta, para alfa menor do que beta. eu vou mostrar que essa probabilidade, então ela está limitada a probabilidade de ter um circuito, não desenhei o evento. A probabilidade de você conseguir dar a volta no anel por dentro dele é sempre, pelo menos, uma constante positiva. O que isso significa? significa que a probabilidade de você ter percolação, desconectar infinito, é zero por quê? Porque você tem infinita chance de conseguir fazer um circuito fechado aqui, em cada chance você tem uma probabilidade positiva de conseguir, então a probabilidade de você não ter o circuito fechado é tipo 1 menos essa constante elevado a infinito, essa constante é positiva. O importante dela é que ela não depende de N. Vou diga. Não, tem que ser um pouquinho mais cuidadoso. O que você precisa é ter um quadrado dentro do outro e de fato você pode deixar um espacinho assim. A única coisa que você precisa, de fato, é que essa razão aqui entre esse lado e esse lado não vá para zero. Você quer um anel entre dois quadrados, e você quer que a razão entre o lado externo e o lado interno seja no mínimo uma certa constante. Aí o que eu estou falando funciona. Vai ficar claro da prova agora. Isso, exatamente. A prova é bem simples, porque pela desigualdade de FKG, eu vou fazer um desenho aqui. Bom, a desigualdade de FKG, a gente está olhando um evento no dual, certo? E é um evento crescente no dual, esse evento de ter circuito. Se eu boto mais arestas no dual, fica mais provável que o dual tenha um circuito. então repara o seguinte, eu vou dividir esse evento em vários pedacinhos, eu boto um monte de retângulo de tamanho N, bom, sei lá, uma certa constante, K aqui, K, K mais 1, bom, eu não sei quantos retângulos eu vou precisar, mas eu faço uma coisa assim, eu vou fazendo um anel de retângulozinhos daquele tipo que eu sei controlar. Bom, tenho que ligar direito aqui para que eu estou fazendo besteira. Então, um lado aqui vai ser assim, 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 desenho é muito chato de fazer, tudo bem. Vou fazer um anelzão aqui, eu vou dividir. Vontade de fingir que dá para dividir em poucos pedaços, só para a minha vida ficar mais simples. depois eu vou tentar convencer vocês de que tudo que eu estou fazendo é verdade, que a vida é bela e que não há problemas. Tenho que botar mais um retângulo aqui, mais um retângulo aqui. Tem um bando de retângulos escondidos nessa figura. Os retângulos, você tem que escolher o tamanho deles, você quer que tenha dimensão N por N mais 1, alguma coisa assim, mas o mais fundamental é que quando você tem essa condição sobre a alfa e beta, que o raio é limitado, que a razão é limitada por baixo, beta sobre a alfa é limitada por baixo, você descobre que você precisa de um número finito, de um número, no máximo uma certa constante de número de retângulos para preencher o anel. O que eu estou querendo dizer, quando é que você precisa de muitos retângulos para preencher o anel? Quando é muito estreitinho? Bom, de fato, eu acho que eu estou invertendo. Eu quero que beta sobre a alfa esteja distante, seja maior do que zero, esteja longe de zero e de um. Então, eu quero, e na verdade, o mais importante é estar longe de um, porque eu quero, se o quadrado, se isso aqui é muito estreitinho, o anel é muito estreitinho, então eu preciso de muitos retângulos para preencher. Eu quero que tenha um número constante de retângulos. E aí, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que cada retângulo aqui tenha um caminho de cima a baixo. Oi? É, se for zero não é problema. Eu troquei. É, problema é um 1. E aí, eu quero que cada retângulo tenha um caminho de cima a baixo. Então, tem outro aqui. Outro aqui. E quero que todo retângulo tenha também um caminho da esquerda para a direita. Eu vou pedir as duas coisas, de todos os retângulos. Eu fiz aqui já uma parte. Eu vou pedir de cima a baixo e da esquerda para a direita. Também. Para eu garantir que todas as linhas azuis vão poder ser integradas. Está certo? Então, eu vou ter, por exemplo. Bom, vamos ver o que acontece num retângulo específico, num trio. Pode, você pode ter e isso é exatamente a desigualdade de FKG. A desigualdade de FKG diz o seguinte. Se a probabilidade de cima a baixo é no mínimo uma constante e a probabilidade da esquerda para a direita é no mínimo uma constante, a probabilidade dos dois ocorrerem juntos é no mínimo uma certa constante, que é o produto das duas constantes anteriores. Isso é exatamente para onde você usa a desigualdade de FKG. Então, que tipo de coisa você faz? Vamos desenhar os três retângulos de cor diferente aqui para ficar mais fácil de ver. Bom, exceto para o Lucas, talvez. Mas aí não tem jeito. De fato, eu estou botando um caminho a mais do que preciso, né? Eu estou dizendo o seguinte, olha só. O retângulo laranja eu quero que seja cortado assim e assim. O retângulo verde eu quero que seja cortado assim e assim. E o retângulo rosa, bom, esse desenho aqui talvez até esteja um pouco enganoso. não, eu estou na realidade eu estou economizando a gente pensar, deixa eu olhar aqui. Não, eu estou enganando vocês, não posso fazer isso não. Na realidade eu tenho mais retângulos na minha figura, eu tenho um monte de retângulos aqui. então eu quero que tenha um monte de cara cortado de cima a baixo e aí o problema é que se eu só pedir de cima a baixo pode ser que essas linhas não se conectem, né? pode ser uma situação assim. Se eu só pedisse de cima a baixo eu ia ter isso mas isso não garante que eu feche um circuito. Aí o que eu faço? Bom, aqui eu tenho que estender isso também. Tem que ter uma linha em cada par aqui eu tenho que ter uma linha. Cada par de retângulos adjacentes, alguma coisa desse tipo. E aqui, aqui, aqui está certo. Agora está bom. E agora eu quero também que cada retângulo horizontal desse daqui bom, eu posso excluir o primeiro e o último mas eu quero que cada retângulo horizontal aqui tenha uma linha horizontal. E aí eu consigo unir esse lado e esse lado. Bom, eu acho que se eu estivesse fazendo essa demonstração direitinho eu ia dizer o seguinte que ia começar com esse resultado aqui que é a forma correta de fazer que é dizer que para tudo é o teto é um mal variável para todo gama entre zero e um a probabilidade de você bom para todo gama entre zero e um existe uma certa constante ser gama mais do que zero tal que para todo n a probabilidade de um retângulo de lados gama n n perdão e gama n ser cortado inteiro ela é maior do que essa constante é esse o resultado que você precisa e como é que você prova esse resultado você fatia o retângulo entre quantos pedaços você precisar e exige uma série de eventos dessa aqui por correlação positiva fkg você garante que a probabilidade disso ocorrer é no mínimo o produto das probabilidades então vai ser um meio elevado a alguma coisa e esse alguma coisa é um número estritamente limitado porque você está fixando esse gama estritamente entre zero e um então você não precisa exagerar no número de retângulos está sendo dito uma maneira de provar isso por exemplo é só dividir pega os retângulos que o lema lá te dá retângulo de tamanho k k mais 1 bota tantos quantos foram necessários aqui para eles se encontrarem todos e pede um monte de linhas em todos eles e dá certo isso não é exatamente uma prova mas é quase você vai botando aqui bota aqui k mais 1 k mais 1 por k bota um assim outro assim você vê que você não vai precisar mais do número limitado desses retângulos e o limite vai depender do gama então a gente dá conta pega um anel aqui um retângulo daquele é um lado desse então você vai ter um cruzamento de cima para baixo aqui um outro de cima para baixo aqui o que vai ser o desenho final você tem um quadrado então aqui com probabilidade positiva você tem um cruzamento aqui você tem um outro cruzamento aqui você tem um outro cruzamento agora o desenho está horrível aqui e um outro aqui e isso é o que você precisa para garantir que tem um circuito ao redor da origem dentro desse anel e só para lembrar porque o anel é importante para você ter um bando de eventos disjuntos aqui então você tem uma sequência de eventos disjuntos cuja probabilidade é de eventos independentes porque correspondem arestas disjuntas se você tem uma sequência de eventos independentes e a probabilidade de cada um deles ocorrer é no mínimo uma certa constante positiva então com probabilidade 1 um deles vai ocorrer o que significa que com probabilidade 1 você vai ter sim um circuito ao redor do origem então é um hum? não eu vou dizer da seguinte maneira bom tomei um gama entre 0 e 1 tem que arredondar esse gama aqui também se você quiser bom isso vou usar isso fortemente deixa eu botar aqui como é que você faz vamos fazer um retângulo aqui de lados o lado é A e o outro é B que é maior do que A vamos provar que esse aqui tem uma probabilidade positiva de ser cruzado na direção de fato poderia ser B maior do que A e também é a probabilidade vai depender da razão entre A e B esse é o ponto tá certo? então o que você faz? eu quero cruzar na horizontal então tá bom vou botar aqui um retângulo de comprimento mais fácil é fazer isso aqui bota um retângulo de comprimento A por A mais 1 esse aqui a gente provou que tem uma uma probabilidade positiva de ser cruzado daqui pra cá agora pra poder e aí você pode fazer isso com certo número de vezes aqui por exemplo você faz aqui bota bota aqui o sei lá A sobre 2 ou alguma coisa perto disso e aí você consegue andar mais uma distância pra lá fazendo um outro caminho então como você tá aí você anda pro A aqui você consegue andar uma distância pra lá mais um caminho aqui o B tá parecendo que é 2A então eu vou oficializar isso já resolvi parte do meu problema criei um bando de caminhos horizontais agora eu tenho que garantir que eles se juntam e aí o que eu começo é fazer retângulos na outra direção certo? aí eu tenho que ver o que que cabe aqui né aqui eu tenho tamanho A sobre 2 então eu vou botar uns retângulos na vertical aqui com tamanho A sobre 2 bom mais 1 talvez e A sobre 2 e vou ficar fazendo essas coisas e aí eu boto quantos forem necessários pra eu cobrir essa direção é mais delicado do que eu tô falando porque essa distância aqui eu não sei exatamente quanto ela vale bom vamos é mais fácil eu pensar o que acontece quando eu oi? vai ter sobreposição sempre tem sobreposição sempre tem que ter sobreposição não o importante é que você de uma distância que é um múltiplo de A em cada passo aqui ou múltiplo de alguma coisa pra você saber que então no número de passos que só depende da razão entre B e A você vai preencher tudo o que a gente tá dizendo é isso aqui né o vamos pensar como é que você garante cruzar como é que você garante por exemplo você tem um retângulo aqui que tem um um cara assim e aí você tem um outro retângulo que é esse aqui vamos dizer esse aqui é o A é o A mais 1 A então aqui tem um outro retângulo que é A mais 1 A o que que você além do que você já viu aqui né que é isso e isso o que que você precisa pra garantir que agora que tem um caminho desse lado pra esse né bom uma maneira é você botar uma série de botar alguns retângulos na na vertical assim né e pedir que todos eles tenham caminhos verticais eu tô tentando convencer é não são três retângulos aqui né tá claro isso que tem um retângulo aqui outro retângulo aqui e outro retângulo aqui então alguma peraí eu tô fazendo isso certo ah não não tô fazendo errado bom é bom quando o professor faz as coisas certas porque a gente não eu espero que sim isso o que você tem que fazer você tem que garantir que você sempre anda um passo constante pra você terminar num número de passos que só depende da razão de B pra A você precisa é no caso eu usei dois é usei dois pra cá e aí eu preciso na vertical também isso na vertical vão ser dois também isso é porque eu dividi por dois exatamente então isso te diz a probabilidade de cruzar um retângulo A por dois A ou alguma coisa muito próxima disso quer dizer vão ser dois aqui e dois aqui né você precisa de dois aqui também pra cruzar bom na verdade três né que você precisa desse overlap é que você precisa que eles tenham um passo eu não tô esquecendo nada vamos ver é o mais fácil é pensar o que eu tenho que fazer pra cruzar só dois mesmo uma constante uma constante só depende só depende do valor dois um número eu acho que são só dois é você precisa é porque que você precisa o desenho clássico é esse aqui né eu peguei eu tenho dois retângulos grandes aqui são esses aqui eu quero dizer que eu tenho uma probabilidade positiva de fazer isso uma probabilidade positiva de fazer isso uma probabilidade positiva de fazer isso isso daqui é o seguinte o tamanho original é A A mais 1 então A mais 1 aqui A e aí o que você precisa acertar é dizer bom esse retângulo aqui no meio vai ser tipo é o que esse retângulo aqui no meio é bom dividir em 3 né então vai ser aqui eu tenho 3A sobre 2 então esse retângulo aqui vai ser A sobre 2 mesmo vezes A e aí o que que eu tenho que fazer pra garantir isso a gente não pode escolher o valor não com o tamanho do lado pode escolheria menos 1A então é isso não vamos lá vamos brincar de novo eu quero botar assim eu quero dizer que eu tenho um caminho vou dividir em 3 ou mais ou menos em 3 vamos lá eu quero aqui se eu tenho A e esse lado é A mais 1 seja lá de que modo for eu tenho a probabilidade positiva de ter esse caminho aqui se eu botar aqui também for A mais 1 tem a probabilidade de 1 meio né aqui eu tenho a probabilidade positiva de ter esse caminho aqui e aí eu tenho esse número L aqui no meio e tudo que eu sei sobre o L é que esse comprimento de lado total aqui que é o B eu quero que B seja igual a 2 vezes A mais 1 menos L então L é alguma é B menos é 2A menos 2 é isso o L eu estou dizendo é o pedaço comum aqui não sei se está claro o desenho e aí eu quero dizer que aqui é como é que eu estou fazendo isso oi mais 2 que eu botei 2 vezes A mais 1 e aí o que eu quero dizer então vai ter um L e eu quero que o L seja A menos 1 e aí eu vou descobrir qual retângulo que eu vou ter o L sendo A menos 1 porque aí eu tenho o retângulo que é A menos 1 vezes A e esse eu sei que eu tenho a probabilidade de 1 meio de cruzar na horizontal está certo então L igual a A menos 1 significa que o B bom, vou botar aqui vai ficar B é igual a 2 A mais 1 então L é igual a A menos 1 mesmo que eu quero? será? vai ser igual a mais 2 oi? vai ser igual a A mais 2 é, mas aí não tem graça eu quero que o B seja uma constante vezes A porque senão eu quero poder dizer eu cresci senão fica perto de 1 eu quero dizer então o que? vamos ver o que eu posso fazer se o L fosse A oi? porque eu estou dizendo bom, com esse comprimento aqui tem A mais 1 comprimento A mais 1 aqui comprimento A mais 1 e aí eu tiro o comprimento que eu contei duas vezes está certo? B igual a 2 A tá, vamos fazer esse caso vamos desenhar esse caso aqui não é igual a menos 2 oi? não é igual a menos 2 ah, então tá então vejamos vamos desenhar um monte de coisa aqui então tem vamos dizer que A 2 A então eu vou começar a fazer um monte de coisa vou botar aqui um retângulo vamos primeiro pegar isso aqui vou botar aqui A sobre 2 A sobre 2 mais 1 aí tem mais um retângulo aqui que é assim tem mais um retângulo aqui então aqui A2 A desenho não tá legal assim eu faço isso então esses pontos aqui são A sobre 2 A 3A sobre 2 2A então aqui já tá bom deixa eu botar tudo de novo então aqui é A aqui é A sobre 2 aqui é 3A sobre 2 não, A 3A sobre 2 A 3A sobre 2 2A vamos ver quantos retângulos a gente precisa pra fazer a limonada aqui só que isso faz sentido agora eu vou dividir aqui também eu vou dividir em aqui eu vou pegar em 3 pedaços alguma coisa assim é vamos ver ou não mais fácil fazer em 4 né ou não é, eu quero 2 mesmo aqui tudo é A então aqui tem que ser A sobre 2 bom, esses retângulos que eu desenhei já não vão me servir né não vão de fato porque eu posso dizer que vamos ver seguinte observação se eu consigo passar o retângulo que é A sobre 2 vezes A sobre 2 mais 1 isso eu sei que tem probabilidade de 1 meio então certamente tem probabilidade de 1 meio de eu cruzar o A sobre 2 e A sobre 2 por que que tem probabilidade de 1 meio isso aqui? porque eu tô dizendo cruzar daqui pra cá por dentro do retângulo significa que em algum ponto intermediário eu passei por essa linha aqui certo? então eu consigo encher esses retângulos aqui ainda tô precisando fazer mais retângulos mas eu vou botar tudo que eu tenho direito de botar aqui bom, eu consigo fazer cruzamentos duplos em todos eles é, no caso P igual a meio só me interessa P igual maior ou igual a meio não, dá meio é, dá maior desculpa, dá maior ou igual a meio sim eu só preciso de quarta inferior aqui né então tá tudo bem então eu preciso com probabilidade de pelo menos 1 quarto eu cruzo na vertical e na horizontal cada um desses retângulos aqui ok agora eu preciso de mais gente né eu preciso fazer alguma coisa assim vamos botar é vejamos é, eu preciso fazer também retângulos esses retângulos de juntos não vão funcionar então eu tenho que botar uns retângulos assim é isso aqui é simétrico aqui retângulo assim retângulo assim aí vai sobrar um retângulo menor aqui que eu também consigo preencher consigo, quer dizer, atravessar então aqui eu vou ter outros retângulos assim e aí eu peço que cada um desses tenha um cruzamento pra cima e um cruzamento pro lado esses retângulos aqui eles são mais estreitos mas é a mesma filosofia né se eu consigo atravessar a sobre é, pô, peraí tô falando besteira tô né, peraí será que eu tô fazendo uma coisa bizarra só de bobeira então vamos dizer que eu consigo cruzar é, eu só ah, vamos ver eu consigo cruzar a e a mais um então eu consigo cruzar a e a sobre dois também né bom, o desenho tá horrível né a sobre dois é alguma coisa assim que eu só tô dizendo bom, se eu sei que tem um caminho daqui pra cá tem um caminho entre esses dois lados então ok então a probabilidade de você ter um cruzamento horizontal de um retângulo a e a linha é maior ou igual a um meio pra toda a linha menor ou igual a a mais um agora vamos ver a probabilidade de cruzamento então isso aqui já dá conta de uma direção cruzamento horizontal então é fácil quando você essa dimensão então cruzamento vertical também é fácil se a dimensão vertical é menor ou igual a horizontal agora a questão é como é que eu quero provar por exemplo que a probabilidade de eu ter um cruzamento na vertical desse retângulo aqui ele é maior bom, esse aqui né eu quero que isso aqui também seja maior que uma certa constante bom, estou dizendo o seguinte aqui já tem esse já está bem e eu quero que o cruzamento vertical seja provável também e já passamos 20 minutos da hora oficial do fim da aula tudo porque eu não sei desenhar no fundo então tá então como é que você faz um cruzamento vertical do A A sobre 2 bom, a gente quer fazer a gente pode pegar esse cara aqui e dividir em 4 pedaços 4 que eu quero acho que tem que ser mais esse é o A então tem como 16 pedaços oi? tirando isso tá tudo bem né então eu quero vou escrever assim e aí eu quero um cruzamento na horizontal o que eu estou dizendo é cruzamento na horizontal quando esse lado é o maior eu sei fazer cruzamento na horizontal quando esse lado é o menor ainda não então vamos desenhar então vamos lá se eu estiver falando de retângulos em que o lado é eu quero cruzar na horizontal se eu sei que o lado horizontal é o menor eu consigo cruzar numa boa então vou botar um mando de A sobre 4 aqui bom tá o mando de A sobre 4 tem que ser exatamente 4 né e na verdade vou precisar dividir em 8 como a gente vai ver A sobre 8 A sobre 4 3A sobre 8 A sobre 2 5A sobre 8 3A sobre 4 7A sobre 8 e A aí eu tenho um bando de retângulos aqui em que o lado é esses retângulos aqui aí eu tenho um bando de retângulos em que o lado horizontal é menor por exemplo nesse retângulo aqui ou nesse até o lado horizontal é menor eu sei que quando o lado horizontal é menor eu cruzo com a probabilidade maior igual a 1,5 então faço assim faço eu consigo sempre andar 3 aqui faço assim faço assim e assim tá então vejamos tá faltando uma linha aqui tá então para de cada linha eu consigo andar 3 pro lado isso porque eu sei isso com uma certa probabilidade que vai vai ser no mínimo 1,5 elevado a alguma coisa agora eu quero cruzar na vertical para poder conectar essas linhas e eu eu sei cruzar na horizontal quando o lado horizontal é o menor então eu sei cruzar na vertical quando o lado vertical é o menor não é isso que eu tenho aqui ainda então eu preciso fazer o que? que eu tenho o lado vertical menor do que o horizontal então eu tenho que dividir esses caras aqui fazer coisas de comprimento a sobre 8 aqui não pode usar esse retângulo se fosse para cruzar na horizontal eu podia porque eu só sei cruzar na horizontal quando o lado horizontal é o menor então eu só sei cruzar na vertical quando o lado vertical é o menor então eu tenho que botar mais retângulos aqui tem que botar retângulos assim a sobre 4 3a sobre 8 a sobre 2 então agora sim eu vou ter um bando de retângulos que eu sei cruzar oi? não sei é isso que eu estou querendo desenhar bom, não sei se vocês estão pacientes para ver isso mas aí então eu vou ter esses retângulos aqui peraí não, eu tenho que dividir em 16 pô, está ficando feio o negócio mas tudo bem oi? peguei? é, eu peguei um quadrado sim, eu tenho que pegar menor ainda eu tenho que andar de 3 em 3 aqui o lado é 8 aqui então eu tenho que andar eu tenho que dividir mais vezes tem que fazer isso era para ser simples isso era para ser simples tanto que eu nem pensei no assunto antes de fazer a aula então eu tenho que ter uma saída simples também ou não mas eu acho que é fácil oi? oi? e depois ele vai expandindo eu achava que era bom, não sei se eu posso ainda dizer isso há 20 minutos olhando para isso aqui não, mas a demonstração é aquela mesmo eu só estou querendo fazer meio direto mas a ideia é justamente você ir ampliando os retângulos você tem você consegue cruzar numa direção esse retângulo aí eu quero dizer eu consigo cruzar na outra também com probabilidade positiva isso para um retângulo que tem sei lá, como ele falou A e 3A sobre 2 então eu consigo A e qualquer constante positiva vezes A nas duas direções e isso aí permite você fazer esse tipo de raciocínio é bom, acho melhor deixar para a aula que vem peço desculpa aí para vocês porque realmente não me lembro que tem algum ponto chave que eu não estou me lembrando da construção é só é uma construção desse tipo então está na visão vocês podem achar a prova uma vizinhança disso aqui em algum sentido de vizinhança não disse o tamanho do raio da vizinhança mas é essa a ideia quer dizer, você tem que provar você prova primeiro que esse retângulo você cruza com a probabilidade que é sempre o meio e aí que basicamente qualquer retângulo que tenha uma proporção limitada entre os dois lados você cruza com a probabilidade que é extremamente positiva e aí você faz os anéis e tudo se resolve então falta cruzar os retângulos maiores vamos deixar então para a segunda-feira para a gente terminar isso aí Tchau